Olá, amores! Sejam todos bem-vindos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, na graça de Deus! Gente, antes da nossa receitinha, vocês viram aí no título do texto, né? Hoje vai ter uma receitinha de inhame roxo, gente! Eu nunca comi inhame roxo, vou fazer, vou provar juntinho com vocês aqui no canal. Então, amores, mas antes de fazer a nossa receitinha, eu vou dizer algo a vocês. Gente, aqui no nosso canal, eu tento explicar bem direitinho as receitinhas, às vezes até demora um pouquinho. Eu fico explicando ingrediente por ingrediente, porque, gente, há muito tempo atrás, quando meus filhos eram pequenos, vou até contar uma história para vocês, quando meus filhos eram pequenos, uma pessoa me ensinou uma receita. Eu tinha muita vontade de aprender o bife ao molho madeira, é tanto que tem receita aqui no canal. E essa pessoa me ensinou assim de todo jeito. Aí a pessoa me ensinou bem assim, gente. Você pega a carne, coloca na travessa, coloca verdura e coloca vinho. E dessa mesma forma que a pessoa me ensinou, eu fiz esse... Eu fiz essa receita, gente do céu! Isso foi para um final de ano, ainda lembro, foi para a ceia de Natal. Nessa noite, meu esposo teve que trabalhar, gente, ficou eu e as crianças. Nossa! Não sei como o forno não explodiu, gente, porque eu coloquei uma garrafa de vinho, eu não sabia a medida. Coloquei a verdura de todo cheio e fiz essa receita doida, do jeito que deu na minha mente, do jeito que a pessoa ensinou assim, avulso. Eu fiz! Então, assim, passei por essa experiência à noite, na hora de todo mundo jantar. Estava eu e as crianças, tudo bêbadas, por conta do vinho, né? Então, assim, foi uma receita, foi um prato que ficou terrivelmente ruim, né? Então, assim, por conta disso, de não ter alguém que me passasse passo a passo, porque receita, ela é tudo calculada por gramas e por ml, né? Então, por conta disso, eu resolvi, gente, fazer esse canal e passar as receitas passo a passo. Eu gosto de passar as receitas, os ingredientes, tudo conforme eu vou fazendo. Bem devagar, com paciência, com carinho, com amor. Então, é isso aí, gente. É por isso que, às vezes, eu demoro um pouquinho. Vou passando o ingrediente, fiz o ingrediente pra vocês, tá bom? Espero que vocês compreendam aí. Às vezes, no começo, na hora da receitinha, demora um pouquinho. Mas é melhor demorar um pouco e fazer a receita certinha do que fazer numa carreira só e a receita sair errada. Vamos voltar agora para o nosso inhame roxo. Então, gente, eu nunca comi inhame roxo. Vou cozinhá-lo e vou provar junto com vocês e vou falar pra vocês se é gostoso ou não. Então, amores, vamos lá preparar o nosso inhame roxo, né? Algo muito diferente, né, gente? Hnhame roxo eu nunca tinha visto. Eu adoro inhame, mas eu sempre compro aquele inhame branco, né? O cará ou então o inhame que vende aqui, que ele é tipo uma bolinha. Mas o inhame roxo eu nunca tinha visto. Achei bem interessante. Então, trouxe aqui pro canal. Vou fazer uma receitinha com esse inhame. Vou aproveitar, vou fazer... Tô pensando de fazer um purê de inhame, gente. Acabei de fazer o almoço, então vou aproveitar e vou fazer um purê com esse inhame. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos juntinho preparar o nosso purê de inhame roxo. Que delícia deve ficar, hein? Deve ficar bom, porque inhame gostou de todo jeito, né? Então, amores, vamos lá fazer o nosso purê de inhame roxo. Vamos que vamos! Bom, gente, olha aqui o nosso inhame roxo. Já coloquei aqui na tábua, porque eu vou cortar ele. Vou cortar ele, vou mostrar pra vocês. Aqui tem mais ou menos um quilo de inhame. Já coloquei uma sacolinha ali pra colocar as cascas. E já coloquei uma vasilhinha aqui, gente, com três colheres de vinagre pra colocar o meu inhame roxo ali, tá bom? Pra diminuir um pouquinho da barba. Então, vamos lá cortar o nosso inhame. E tenho certeza que ele deve ser gostoso, né, gente? Porque o inhame, o branco, eu já comi. Mas esse roxo eu nunca comi, não. Vou comer hoje juntinho com vocês. Vamos lá! E nisso eu vou preparar o nosso purê, né? Porque o meu almoço já está prontinho ali, ó. E vou fazer o meu purê pra acompanhar o almoço do dia. Vamos lá, gente! Olha só, gente, o nosso inhame, ó. A corzinha dele parece mais uma beterraba. Vou cortar eles aqui em rodela. Olha só. E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vou colocar uma colher de café de sal Vou cozinhar ele com sal Gente, eu vou cozinhar ele normal Como se fosse um inhame Como eu cozinho aquele inhame branco Porque até então O que muda nele somente é a cor O inhame, gente Pra quem não sabe Ele é uma raiz Tem gente que acha que o inhame é uma fruta Mas não é, gente O inhame é uma raiz Agora vamos colocar o nosso inhame no fogo Bom, gente Já coloquei o meu inhame aqui no fogo Já liguei o fogo Olha aí Agora eu vou colocar a minha colherzinha de sal Essa aqui é uma colherzinha de café de sal E vamos esperar o nosso inhame ficar cozido Pra gente começar a fazer o nosso purê de inhame roxo Enquanto o meu inhame tá cozinhando Eu vou preparar os ingredientes Pra fazer o nosso purê, tá bom? Então já já eu volto Vamos deixar aí o nosso inhame cozinhar Tchau 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 Bom, gente Nosso inhame acabou de cozinhar Olha aqui, gente Ainda tá quentinho Bem cozido Olha aí, ó Tá bem cozido o nosso inhame roxo Aqui, gente Eu tenho meia xícara de leite Aqui eu tenho uma colher bem cheia de margarina E aqui eu tenho duas colheres Bem cheia de leite em pó Da sua preferência Agora vamos preparar O nosso purê de inhame roxo Com esse acessório Eu vou machucar todo o meu inhame E já já eu volto com vocês Pra gente começar a preparar o nosso purê Já coloquei aqui, ó Uma frigideira Porque eu vou fazer nela Bom, gente Olha aqui Já amassei o meu inhame Ele ainda continua roxinho, né? Eu pensei que quando Cozinhasse ele mudava de cor Mas ele não muda Tá vendo, gente? Ele fica da cor de beterraba Então agora vamos para o fogo, gente Eu vou ligar o fogo Pra gente começar a preparar o nosso purê De inhame roxo Bom, gente Já liguei o fogo Já coloquei aqui a minha panela Agora, amores Vou colocar Uma colher de margarina Você pode usar manteiga, margarina O que você tiver aí na sua casa Tá bom? Vou deixar a minha margarina Derreter Agora vamos colocar O nosso inhame roxo Ele tá bem amassadinho, gente Amassei ele com o acessório De amassar a batata Olha só O meu fogo tá bem baixinho, tá, gente? Pra não queimar Esse purê fica uma delícia, gente Com batata Com certeza vai ficar gostoso também Com o nosso inhame roxo Agora eu vou colocar Meia xícara 100 ml, tá, gente? 100 ml de leite Porque essa minha xícara é de 200 ml Então vamos colocar 100 ml aqui E vou colocar minhas duas colheres de leite em pó Vou mexer aqui Até o nosso inhame Ficar bem incorporado aqui nesse leite Gente, se você não tiver leite em casa Você pode acrescentar um creme de leite, tá bom? Em vez de você colocar o leite de gado Você pode acrescentar um creme de leite Gente, não se esquece de deixar o seu joinha Pra ajudar aqui o canal, tá bom? Você que não é inscrito Te convido a se inscrever e fazer parte dessa família Aqui temos de tudo um pouco, gente Receitinha, meu dia a dia Comprinhas Tudo de bom Então, amores, olha aqui o nosso purê de inhame roxo Vou olhar se tá bom de sal Olha só, gente O nosso purê de inhame roxo Tudo de bom, gente Tá muito gostoso Provei agora pra ver o sal Tá ótimo de sal Agora eu vou colocar no atravessa E já já volto com vocês Gente do céu Olha só que delícia Ficou muito gostoso, gente Já deu uma biscadinha aqui No nosso purê de inhame roxo Não há diferença, gente O sabor é igual o inhame branco Muito gostoso mesmo Coloquei ali, gente Um galhão de alecrim E um de manjericão Agora eu vou preparar o meu prato Porque eu vou almoçar agora, gente E vou provar o nosso inhame juntinho Só que eu já belisquei Eu sei que tá muito gostoso, tá, gente? Mas vamos provar junto Gente do céu Olha aqui Já preparei o meu prato Só não coloquei feijão ainda Mas já coloquei um frango, arroz E coloquei aqui o nosso purê De inhame roxo Vou provar juntinho com vocês Olha só, gente Tá uma delícia Tá muito gostoso Olha aí, ó Delicioso esse inhame roxo Bom, gente O nosso inhame roxo Ele está aprovado Fica muito gostoso Então, amores Agora eu vou comer, gente Esse meu purê De inhame roxo Que tá tudo de bom Com esse meu franguinho ali Olha aí, gente Que delícia Tô até salivando Então, amores Vamos lá Então, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aí desse purê De inhame roxo Que ficou uma delícia Não tem diferença nenhuma, gente Do inhame branco Não altera o sabor Nada Só a cor mesmo Então, muito gostoso Aí o nosso purê ficou Acabei de almoçar Muito gostoso mesmo Então, amores Ó Beijo no coração Que o Papai do Céu Venha abençoar todos vocês Com muita saúde E com muito sucesso Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau